Conheça o IBRAGESPO, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, que revoluciona o segmento de segurança no país através de cursos voltados para profissionais da área. Nesta reportagem, exploramos como a empresa promove avanços tecnológicos e metodologias inovadoras para transformar o aprendizado do aluno, expandindo oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento destes profissionais. No Brasil, existem mais de 2.700 empresas de segurança privada. Ao todo, elas empregam mais de 3 milhões de pessoas. E foi pensando na melhor qualificação dos profissionais da área, que há quase 7 anos, o Luiz, usando os mais de 20 anos de experiência, montou na cidade de São Carlos o IBRAGESPO. Em 2016, a gente criou o IBRAGESPO justamente para subsidiar, para trazer uma melhoria desses profissionais dentro das empresas. Então, a gente criou milhares de temas, hoje são mais de 3.500 temas distintos, que complementam a formação desse profissional. No IBRAGESPO, todos os cursos são gravados por profissionais com grande experiência na área de cada tema administrado nas aulas. Além disso, para o maior aproveitamento dos alunos, são utilizadas as mais variadas ferramentas, como, por exemplo, gamificação, vídeos e até material didático. Nós utilizamos diferentes ferramentas para melhorar a absorção do conhecimento desse profissional de segurança. Entendendo as deficiências de cada área, ao longo dos anos, o Luiz foi agregando à plataforma da Universidade Corporativa diversos conteúdos. Atualmente, são mais de 3.500 temas abordados em 152 treinamentos. Nós entregamos uma plataforma com a logomarca do cliente, paleta de cores, imagens que representem aquele cliente e disponibilizamos todos os nossos conteúdos para compor mais de uma centena de cursos que vão contribuir com um diferencial competitivo e com um melhor desenvolvimento do profissional que vai entregar lá na ponta um serviço melhor para o cliente. Com um conceito diferenciado, o Ibragesp já certificou mais de 10 mil alunos e ajudou diversas empresas a economizarem e serem mais eficientes e competitivas. Isso muitas vezes ocorre através de uma consultoria individual feita pelo próprio empresário. A gente dá uma assessoria permanente enquanto nós temos o contrato para que ele possa utilizar essa ferramenta Universidade Corporativa como um diferencial competitivo comercialmente falando.